Alô meu cumpadre Tony, ia se desmantelar, olha, 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 parece que eu tô até no faro extra Isso é gradão raqueiro, menino Segura, 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 segura Conheci uma americana lá na vaca e já Ela falava comigo, eu não entendia nada Na minha cabeça ela só queria posar Não deu outra, tomei uma, chamei pra dançar Ela dizia assim Ela dizia assim We might as well be lovers on the floor We might as well be lovers on the floor We might as well be lovers on the floor We might as well be lovers on the floor Na minha cabeça ela só queria posar Não deu outra, tomei uma, chamei pra dançar Ela dizia assim Ela dizia assim We might as well be lovers on the floor We might as well be lovers on the floor We might as well be lovers on the floor We might as well be lovers on the floor A pilantrinha passa o ano todo sentando em várias picas Chega fim de ano quer passar natal de casalzinho Vai ganhar peru a noite toda safada Dentro de João Pessoa ela já pegou geral Aqui na Paraíba ela já pegou geral Chega fim de ano ela quer passar de casal Dia 25 tenho presente pra tu Dia 25 tenho presente pra tu Essa eu fiz pra ela que é veciada em Peru Let's go baby! Essa eu fiz pra ela que é veciada em Peru Piranha veciada em Peru Piranha veciada em Peru Piranha viciada em Peru Piranha viciada em Peru Eu vou botar na tua boca na tcheca e no cu Eu vou botar na tua boca na tcheca e no cu Piranha viciada em Peru Piranha viciada em Peru Gulu, 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 gulu Sonho no beat, manda pra ela Vai ganhar peru a noite toda safada Dentro de João Pessoa ela já pegou geral Aqui na Paraíba ela já pegou geral Chega fim de ano ela quer passar de casal Chega fim de ano ela quer passar de casal Dia 25 tem um presente pra tu Dia 25 tem um presente pra tu Essa eu fiz pra ela que é viciada em Peru Let's go baby Essa eu fiz pra ela que é viciada em Peru Piranha viciada em Peru Piranha viciada em Peru Gulu, 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 gulu Piranha viciada em Peru Piranha viciada em Peru Eu vou botar na tua boca na tcheca e no cu Piranha viciada em Peru Piranha viciada em Peru Gulu, 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 gulu Cinderela, vem buscar sua lanjeira Vem terminar aquela cachorrada com seu vetim Cinderela, vem buscar sua lanjeira Vem terminar aquela cachorrada com seu vetim Quer de novo, quer de novo, quer de novo Só novinha que a maquinha no pescoço Tá doidinha na botada criminosa Te pego de frente e você passa mal Quer de novo, quer de novo, quer de novo Só novinha que a maquinha no pescoço Tá doidinha na botada criminosa Te pego de frente e você passa mal Lorena gostosa do 085 Tem o paraíso embaixo do vestido Pela estrada fora, no banco da frente Ela faz umas paradas diferentes Oi, ela não quer ganhar flores Ela não quer mais amores Só que é um lugar pra sentar Ai, 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 ai Oi, ela não quer ganhar flores Ela não quer mais amores Só que é um lugar pra sentar Ai, 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 ai Quer de novo, quer de novo, quer de novo Só novinha que a maquinha no pescoço Tá doidinha na botada criminosa Te pego de frente e você passa mal Quer de novo, quer de novo, quer de novo Só novinha que a maquinha no pescoço Tá doidinha na botada criminosa Te pego de frente e você passa mal Lorena gostosa do 085 Tem um paraíso embaixo do vestido Pela estrada fora, no banco da frente Ela faz umas paradas diferentes Oi, ela não quer mais amores Ela não quer ganhar flores Só que é um lugar pra sentar Ai, 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 ai Oi, ela não quer ganhar flores Ela não quer mais amores Só que é um lugar pra sentar Ai, 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 ai 085 É a Tracy Máximo respeito aí com o DJ Ney, por favor Tô indo na tua casa com vença sem roupa É que eu te deixo suada e tu me deixa louca Uma californiana só pra ficar leve Já separei uma grama aqui dentro da bag Tu me pega com força Eu peço na minha boca Gosto de leite moço Toda vontade é poca Eu faço um cogitinho Com amor e carinho Nós dois no escurinho Seu corpo suada e você por cima de mim Quando eu te encontrar é sequência de lovezinho Seu corpo suada e você por cima de mim Quando eu te encontrar é sequência de lovezinho Tô indo na tua casa com vença sem roupa É que eu te deixo suada e tu me deixa louca Uma californiana só pra ficar leve Já separei uma grama aqui dentro da bag Tu me pega com força Eu peço na minha boca Gosto de leite moço Toda vontade é poca Eu faço um cogitinho Com amor e carinho Nós dois no escurinho Seu corpo suada e você por cima de mim Quando eu te encontrar é sequência de lovezinho Seu corpo suada e você por cima de mim Quando eu te encontrar é sequência de lovezinho Barulhando tudo em WK Isso é Mari Fernandes E eu do Tubarão MC Daniel Altão Mari Fernandes Ei amor, por que tu não? Atende o celular Tem dó do Tubarão Mozão, vamos voltar Por você eu tô largando as pernoitada Bloque nas bandida, nas cretina descarada Por você eu tô largando as pernoitada Volta, bebê, que meu mundo tá sem graça Seu puto, seu puto Só vou voltar porque teu love é absurdo Seu puto, seu puto Só vou voltar porque teu love é absurdo Tubarão vai te pegar, tubarão vai te pegar Arruma tua cama que hoje nós vai bagunçar O falcão vai te pegar, o falcão vai te pegar Arruma tua cama que hoje nós vai bagunçar overlap Mãe, Mari, por que cê não? Atende o celular Verdoso tubarão, ele só quer votar Por você eu tô largando as pernoitadas Foque nas bandidas, nas petinas descaradas Por você eu tô largando as pernoitadas Volta, bebê, meu mundo sem você tá sem graça Seu puto, seu puto Só vou votar porque teu love é absurdo Seu puto, seu puto Só vou votar porque teu love é absurdo O barão vai te pegar, o barão vai te pegar Arruma tua cama que hoje nós vai bagunçar O falcão vai te pegar, o falcão vai te pegar Arruma tua cama que hoje nós vai bagunçar O barão vai te pegar, o barão vai te pegar Arruma tua cama que hoje nós vai bagunçar O Falcão vai te pegar, o Falcão vai te pegar Arruma tua cama que hoje não vai dar buzada Isso é Mário Fernandes O Mário Mário Fernandes Mário Fernandes Bota pra mim Eu queria ser uma abelha pra pousar na tua flor Haja amor, haja amor Fazer zoom na cama e gemer sem sentido Haja amor, haja amor Na palmeia dos teus sonhos quero ser teu cantador Haja amor, haja amor Pois batuqueira é batuqueira e cantador é cantador Haja amor, haja amor Haja amor pra plantar Haja amor pra sorrir Haja amor pra viver Haja amor, seja flor Anjo no céu Eu queria ser uma abelha pra pousar na tua flor Haja amor, haja amor Fazer zoom na cama e gemer sem sentido Haja amor, haja amor Na palmeia dos teus sonhos quero ser teu cantador Haja amor, haja amor Pois batuqueira é batuqueira e cantador é cantador Haja amor, haja amor Haja amor pra crescer Haja amor pra subir Haja amor pra vencer Haja amor, seja flor Anjo no céu Eu queria ser uma abelha pra pousar na tua flor Haja amor, haja amor Fazer zoom na cama e gemer sem sentido Haja amor, haja amor Na palmeia dos teus sonhos quero ser teu cantador Haja amor, haja amor Pois batuqueira é batuqueira e cantador é cantador Haja amor, haja amor Haja amor pra plantar Haja amor pra sorrir Haja amor pra viver Haja amor, seja flor Haja amor, seja flor Anjo no céu Eu queria ser uma abelha pra pousar na tua flor Haja amor, haja amor Fazer zoom na cama e gemer sem sentido Haja amor, haja amor Na palmeia dos teus sonhos quero ser teu cantador Haja amor, haja amor Pois batuqueira é batuqueira e cantador é cantador Haja amor, haja amor Poder te dar uma picada e sentir o teu sabor Haja amor, haja amor Nas estradas do teu corpo teu tesouro é teu sabor Haja amor, haja amor Na palmeia dos teus sonhos quero ser teu cantador Haja amor, haja amor Pois batuqueira é batuqueira e cantador Ainda tem grana a fazer por aí Não vai te ligar nem chamar pra sair Cai pra noite vai, deixa o baile seguir Diz que falta de sorte Trata o coração quebrado fumando onda forte Várias bunda num lugar mas nada que me importe Só de olhar lá no fundo do olho Eu já sei que nenhuma faz como tu faz Te apresento essa neném com cara de malvada Descendo do Uber com as cunhadas Fuma um vape com gosto de hoje a mãe arrasa Aproveita e me leva pra tua casa Me promete prazer, preciso de amor não Já me conformei que eu não vou segurar sua mão Mas tudo bem, tudo, tudo bem, tranquilão Se ela me magoar eu ligo a outra que ela tem mó bundão Essa bicha tá desconsiderando o nego A nega é coração de gelo Essa bebê cara é foda, ela me deu nó Ela não quer mais amor, só quer o isqueiro Essa bicha tá desconsiderando o nego A nega é coração de gelo Essa bebê cara é foda, ela me deu nó Ela não quer mais amor, só quer dinheiro Deixa eu quebrar o gelo do seu coração Primeiro nós fode, depois fuma um balão Ficou com tesão, não brilhou do cordão Nem pense em romance, ela só quer tapão Get it, get it up, get it up, get it up Tranquilão, fumando um do bom por aí Sempre na onda eu não deixo a vibe cair Se quiser colar, venha só me seguir A mama mama baby Foda que eu e ela era sal Era sal Aquela roupa fora do normal Ela disse que quer conhecer for tal Viciou no meu flow, no estilo verde incriminal Essa bicha tá desconsiderando o nego A nega é coração de gelo Essa bebê cara é foda, ela me deu nó Ela não quer mais amor, só quer o isqueiro Essa bicha tá desconsiderando o nego A nega é coração de gelo Essa bebê cara é foda, ela me deu nó Ela não quer mais amor, só quer dinheiro Deixa eu quebrar o gelo do seu coração Ficou com tesão, brilhou no cordão Bina, bina Aequiência Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.